Não tem tanque, não tem tanque, tem menos, ó, tem todas as classes, o que menos tem é tanque, ó, não tem, que é a nossa classe favorita, não tem, é minha no caso, não tem, não tem, tá vendo? Tem menos tanque que suporte, ó, ó, pra você ver, ó, o que que você vai fazer nessa bosta desse jogo? O que que você vai fazer? Só desinstalar, não tem partida e não tem isso, o que vamos fazer, né? Não tem tanque, e não tem tanque, e não tem tanque, né? Agora, isso aqui tem, isso aqui tem, e essa porcaria também tem, até isso aqui também tem, tem até a DC que não tinha antes, mas comparação, acho que nem a DC chega o tanto de bosta que tem que nesses outros três classes que eu falei, ó, parece que só existe três classes no jogo, não existe as outras classes, e essa aqui é a mais excluída, porque não tem, tem menos, não tem nem dez dessa aqui, ó, Tem mais ideia de fazer suporte que de fazer tanque, não tem tanque, não tem tanque, não tem tanque, entendeu, né? A única palavra que resume Extraordinary Runs é essa, porque não tem, entendeu? Já não tem partida, não tem isso também? Vai fazer o quê? E não vai lançar, porque esperou dois anos pra lançar um, entendeu? Um, dois, na realidade, então quer dizer que cada ano, o cara lança dois, agora no suporte, acho que deve ter lançado uns cinco ou seis no mesmo ano, tecnicamente, é lixeira isso aqui, mano, não lança essa classe aqui que a gente mais gosta, A mesma coisa que fosse você se eu gostasse só de descer e não lançasse a classe que você gostasse, e o pior é que nem isso, o pior é que nem partida tem, então, não tem o que fazer nesse jogo, entendeu? Porque nem x1 você acha nesse jogo, e não tem tanque, tá? Só tem ideia, só tem isso aqui, mas é capaz, é capaz de nem ter, entendeu, daqui a pouco, do jeito que eu tô vendo aí, Porque tem mais suporte até que isso? Bom, é só isso, Extraordinary Runs não tem tanque, entendeu, né? Não tem tanque, finge que você não viu isso, não tem, tá? Porque tem mais suporte do que tanque, você vai entender essa frase logo, logo, Eu acho que você já entendeu o que dizer, Eu acho que nem a DC tem mais, até a DC tem menos que suporte, você entendeu o que dizer, Mas a campeã é essa aqui, ó, Essa aqui, e essa aqui na realidade, Porque assassino, Nesse jogo, velho, tá sobrando, Porque só tem isso, Ridículo, não tem ideia de fazer outra clássica, Ridículo, nojento, Esse provavelmente vai ser o único vídeo, Porque eu tô pensando em desinstalar, Valeu aí, viu, moleque, cara? Fui. Aproveita o jogo que não tem tanque, não tem partida, E daqui a pouco, capaz, não tem nem a DC. Escuta o que eu tô te falando, Vai ter só três classes, lutador, assassino e mago, Então, né? Mas assassino é a classe que mais tem no jogo. Bom, é só isso. E não tem tanque, e não tem tanque. Fui. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL